Olá, menina e menina de alma cigana! Trago mais um exercício para você praticar com o seu leque. Dessa vez, vou ensinar para você um movimento, que é o floreio para um lado, floreio para o outro, com o leque. Posiciona, sempre com o polegar aqui para frente, fecha o leque, escorrega a mão e abre. Posiciona novamente, fecha o leque aqui por dentro, escorrega a sua mão e abre. Vira seu polegar para frente, escorrega, coloca o teu braço, teu antebraço aqui por dentro, fecha, escorrega a sua mão e abre. Posiciona, fecha o leque, escorrega a mão, abre. Abre, posiciona, fecha, escorrega a mão, abre, posiciona. Além desses movimentos, eu vou te ensinar o movimento básico, que é só o floreio para um lado e para o outro, e mais um giro pivô, que você já deve estar acostumado a fazer através dos meus exercícios. Então, o exercício vai ficar assim. Direita, um, dois, três, quatro. Vai trazer o leque aqui na frente da sua barriga, aqui na frente do umbigo. Vai fechar o leque enquanto gira, escorregar a mão, como eu expliquei para você antes, e abrir novamente. E vai começar para o lado esquerdo. Vai fazer um, dois, três, quatro. Vai trazer o leque e girar pelo lado esquerdo, enquanto fecha o leque, escorrega a mão e abre para o outro lado. E vai fazer um, dois, três, quatro. Gira para o lado direito, enquanto fecha o leque aqui por dentro, escorrega a mão e troca o lado. E um, dois, três, quatro. Cruza a perna, a perna contrária do giro. Vai fechar o leque, escorregar a mão e abrir. E agora, vamos com a música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espero que você aproveite muito esse exercício. Um beijo e até o próximo vídeo.